Agora é o seguinte, presta atenção, olha que história absurda, viu? Presta atenção aqui no Ruth. O homem foi preso após mostrar o órgão genital dele para a vizinha. Ele estava na maior indecência, na maior nojeira, se masturbando no meio da rua. Vamos ver. Um caso de importunação sexual foi registrado ontem na terceira delegacia de polícia civil. Por lá, um homem de 22 anos foi autuado em flagrante após mostrar o órgão sexual para a vizinha. A mulher de 29 anos, que estava incomodada com o vizinho que ficava cantando, mexendo com ela, fazendo gestos obscenos, acabou chamando a polícia após perceber que o vizinho teria tirado para fora da bermuda o órgão genital e começado a se masturbar. A mulher, incomodada com a situação, envergonhada e também humilhada por conta do gesto obsceno do homem, que tentava de todo jeito constrangê-la, acabou relatando para o marido e ambos chamaram a polícia militar. A PM foi até a rua 15 de junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, aonde encontrou o homem de 22 anos e deu a ele voz de prisão. O mesmo não se importou com a prisão, demonstrava que não estava nem um pouco preocupado e na delegacia foi autuado em flagrante. O rapaz irá ficar fechado no presídio de segurança média até a audiência de custódia. A vítima espera que durante esse tempo tenha um pouco mais de paz, já que longe dos assédios do vizinho terá um pouco mais de tranquilidade. E agora espera também que quando ele sair, porque é claro, tudo pode acontecer na audiência de custódia, o mesmo tome juízo e pare de importuná-la.